Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com você? Como é que você tá? Beleza? Espero que sim, comigo tá tudo bem. E galera, hoje eu tô muito feliz porque tô trazendo pra vocês mais um conteúdo de Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. Aqui não é um conteúdo qualquer não, mano. Dessa vez eu vou mostrar a localização e como purificar também a armadura de Ragnarok. Vocês se lembram que nós fizemos dois vídeos aqui no canal já, né? Onde um nós falamos sobre a versão amaldiçoada dele e depois nós falamos também sobre a versão purificada, né? Que depois descobrimos como purificar tal nos arquivos do jogo, enfim. A expansão saiu e eu sei que agora você está com ela em mãos e quer saber como consegue essa armadura. Galera, eu vou mostrar, mas antes eu já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro. Vai lá, desce a machadada mesmo, sem dó, sem carinho, sem massagem. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Não precisa esperar o vídeo acabar. Se você deixar o seu like agora, você ajuda o impulsionamento, né? É assim que fala, impulsionamento? Você ajuda a fazer com que o YouTube divulgue o nosso trabalho. Então vai lá, deixa esse like. Se ainda não for inscrito no canal, fica aqui o convite, conheça o nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa armadura, eu pensava, né, que ela ia estar num lugar totalmente impossível de achar, que teríamos que pegar muitas chaves, pipipi, nada disso, mano. Nada disso. Ela está jogada, abandonada num local específico, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é só você chegar lá e pegar, mano. Acabou, tá ligado? Ó, eu vou mostrar pra vocês no mapa. É um abrigo, tá? É um abrigo de anões. Quem já está jogando o game, tá ligado que a primeira missão do jogo, né, é você procurar por todos os abrigos dos anões que existem no mapa, beleza? Este aqui, ó. Este aqui, que está na região de Van Green, se chama Abrigo de Roda. Beleza? Pegou? Ó, vou de novo, ó. Aqui, ó. Tranquilo? Chegando nessa região, você já vai ter um monte de sinais, iguais a este aqui, que vão mostrar pra vocês o caminho, tá? E é lá que a nossa armadura de Heidmar repousa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Bora. Esse abrigo, galera, é o abrigo mais chique. É o mais adornado, mais cheio de joias. Olha o tamanho disso aqui, hein? Aqui tem tudo, tudo, tudo. Ferreiro, comerciante. Bom, e nós vamos no ferreiro mesmo. É só você ir andando e dando uma olhada aqui nas plaquinhas, tá ligado? Tem umas plaquinhas aqui em cima, como em todo assentamento. Nós vamos no ferreiro. Vamos olhar nas plaquinhas aqui. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá vendo essa bigorna aqui? Beleza. Chegando aqui no ferreiro, é só você virar pra esquerda. E olha quem tá lá. É, galera, é ela mesmo. É a armadura de Heidmar. Caraca, brother. Inteira, bonitona. Opa, caramba. Bonitona, só esperando a gente chegar e pegar, mano. Bem de boa, né? Muito de boa, olha aí. Você só precisa ir lá, pegar, vestir e já era. Ó, vocês estão vendo a mensagem que deu ali? Vocês viram ali, meu? Nos falou claramente que a armadura é amaldiçoada. E se nós a utilizarmos nesse estado, vai dar ruim. Quem viu os vídeos, já tá ligado, né? Mas quem não viu, bom. Olha lá, aparecendo ali do lado. Vamos lá, vamos vestir ela aqui. Que daí já fica legal pra mostrar, né? Vamos pegar aqui, ó. Opa. Pronto. Pronto. Aqui está a armadura lendária amaldiçoada de Heidmar. Cara, na moral, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu não vou detalhar muito os atributos dela aqui não, pessoal. Até porque a gente já fez isso, né? Nos vídeos que vão estar na descrição, tá? Mas, ó, só pra você dar uma olhadinha rapidão. Essa armadura é o que ela faz, mano. Ela te ferra. Limita a sua vida e anula a evasão. Você não pode dar roladinha, não pode esquivar nada, ó. Você fica com vida de 33%, brother. E de 3 em 3 segundos, você toma dano até morrer. Ah, Kalil, mentira. Mano, se você não viu o vídeo... Se você não viu o vídeo... Então, ó, olha só o que acontece. Olha ali embaixo. Olha a barrinha de vida. Tá vendo a barrinha ali embaixo? Olha lá. Ó, tá comendo. Tá comendo. Tá vendo? E assim vai até morrermos. Ó, eu tô apertando o botãozinho de dash aqui, ó. Não tem. Não tem nada de evasão. Ele não tem evasão. E aí, o que acontece? Se eu deixar meu personagem assim, ele vai morrer, cara. Realmente, ele morre, tá? Então, o que a gente vai fazer? Mapa. Beleza? No mapa do jogo, nós temos esse símbolo aqui, pessoal. Esse símbolo significa a praga e o tum. Tá ligado? Aquelas... Maldade! Aquelas maldades, aquelas pragas, aquelas macumbinhas que tinha lá no jogo base mesmo, lá na Inglaterra, onde tinha umas caveiras vermelhas. E a gente chegava lá, atirava e acabava com tudo. Pois bem, é aquilo. Só que potencializado, né? A quinta ou a sexta. Porque agora, em cada local desses, você vai ter que destruir não só uma caveirinha daquela, mas várias, tá? E pra você encontrar todas elas, é muito simples. Assim que você detonar uma, né? Você usa a visão de Odin e ele vai fazer meio que um rastro até a próxima. E assim você detona todas elas. Quando você terminar, ele vai dropar pra você uma das runas, né? As runas aí de Motsognir, que vai ser utilizada pra purificar. Ao todo, você precisa de cinco delas, né? Pra purificar as cinco partes da armadura. E existem cinco locais de maldade aqui nesse novo mapa. E eu vou mostrar pra vocês a localização bem agora. Dá uma olhada aí. Algum deles, alguns deles, né? Que eu vou estar mostrando aqui. Só vai estar o xizinho, não vai estar mais o símbolo, né? De Praga e o Tum. Porque eu já limpei o lugar, tá? Mas é só você vir exatamente nesses pontos. E aí Tchau. E aí Beleza, sem problema Você conseguiu as 5 Ah, Kalil, não sei Como é que eu posso ter certeza? Você vai lá no seu inventário, na sua bolsa E dá uma olhada nas suas runas, né, cara? Ah, eu não fiz nenhum farm aqui de runa, não, tá? Olha aqui, já temos 5, tá vendo? Clareza de Motsognir Tenho as 5, porque eu limpei os 5 lugares Beleza? Já era? Fechou? Ok Agora é simples Você só precisa acessar cada um dos itens E colocar neles uma dessas runas Vamos colocar a primeira Pronto Notem que automaticamente a peça ficou dourada É... Vamos lá, pra próxima Mais uma Que ficou dourada Olha aí E assim você vai fazer Com cada uma das peças Prontinho E ainda ganhamos um troféu de nome Benção de Motsognir Galera, saca só A nossa armadura está purificada Ó Tá vendo esse boost Esse buff Que tem cada vez que eu tomo Uma ração É uma das habilidades nativas dela Na verdade Uma das vantagens Olha só Ela ficou muito diferente Inclusive Mudou até as ombreiras Tá Ó, cara Fica muito Muito bonita Eu gosto de utilizar ela assim, tá? Sem O manto Mas fica ao seu critério Você pode utilizar com ou sem o manto também Eu gosto de usar assim ou até sem o capacete Só assim, ó Fica bonito demais 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 E olha só Tá vendo que agora as vantagens mudaram Os acertos críticos curam você E as rações recuperam menos vida Putz, isso é ruim Beleza É ruim e bom, né? Os acertos críticos te curam Mas a ração, né? Cura menos Porém Quando você se cura Olha lá Os inimigos próximos sofrem dano Que aqueles Boost Aqueles Puff Que vocês estavam vendo ali Logo que a gente vestiu a armadura, né? O que vocês acharam? Incrível, né, meu? Incrível Essa armadura é muito linda É muito linda E claro Que agora com as runas de Odin, né? Vocês podem, inclusive Colocar runas específicas aqui Da própria DLC E são várias, cara Olha essa daqui Os inimigos que você Ressuscitar com o poder do renascimento Perderão vida rapidamente Mas Mas O que? Acho que não dá pra ver Pois Oi Tá Vou desencaixar Não sei Ao ganhar Ruger Você recebe um pouco de comida também Ó Legal Se você ficar sem vigor Vai poder recuperá-lo Completamente em troca De um pouquinho de Ruger Cara Isso aqui É muito bom Depois tem mais algumas Mas não serve pra torso, né? Eu posso estar colocando Por exemplo Em outras coisas Deixa eu ver aqui É Pra armas, por exemplo, né? Armas Mas aqui Nessa Das que eu tenho Eu vou deixar essa daqui, meu Se você ficar sem vigor Você vai poder recuperar Completamente em troca De um pouquinho de Ruger Show Quero Estouro, né, galera? Bom É isso aí Agora você sabe Como encontrar A sua armadura lendária De Rei de mar Né? O rei dos anões Aí E também Como purificá-la Pra que você consiga utilizar Né? E sair Desfilando Bonito No Ragnarok Moleque É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Matadeiro Que auxilia, tá? Se você se sentir À vontade também E confortável com isso Eu peço pra que me siga Nas redes sociais Vai ser um prazer Ter você lá comigo Todos os dias Conhecendo um pouquinho mais Da minha vida pessoal Das coisas que eu posto lá É... Novidades dos games, né? Que eu coloco também Enfim Vamos trocar uma ideia, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!